Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de tudo, gente, me desculpem pelo sumiço. Sério, gente, me desculpem mesmo. Não foi a minha intenção sumir por tanto tempo, mas hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco pra vocês o que que tá acontecendo, como que tá sendo os meus dias. E bom, gente, desde já eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo porque seu like é muito importante e bora pra mais um vídeo. E bom, gente, qual é o motivo do meu sumiço? O que todo mundo quer saber? O que que tá acontecendo? Maria Alice já nasceu? E não, gente. Gente, tá sendo muito difícil pra mim os dias. Não tá sendo nada fácil. Assim, a minha barriga tá muito grande. Então, assim, ela tem me incomodado muito, sabe? Tem sido difícil gravar vídeos. Inclusive, eu não tenho gravado vídeos porque eu não tenho conseguido. Gente, assim, sabe aquela Beatriz de alguns vídeos atrás? Pois é, tipo, não existe mais. Acabou essa Beatriz, gente, porque eu tô me sentindo muito cansada. Muito cansada mesmo. E algumas pessoas podem até escutar isso e falar que é preguiça, né? Como já falaram já algumas vezes. Mas, gente, eu tô me sentindo muito cansada, né? Minha barriga tá muito grande. Eu tô tendo muita dificuldade pra fazer tudo. Tenho dificuldade pra poder dormir. Tenho dificuldade pra andar. Tenho dificuldade pra me abaixar. Tenho dificuldade pra sentar. Tenho dificuldade pra tudo, gente. Tudo que eu faço, a minha barriga tá incomodando. Então, eu não tô conseguindo gravar conteúdos aqui pro canal. Porque eu não consigo fazer nada, né? As únicas coisas que eu tô fazendo no meu dia... Gente, sendo sincera pra vocês. Sendo totalmente sincera pra vocês. As únicas coisas que eu tô fazendo em casa é lavando louça e fazendo comida. Só isso que eu tô fazendo. E arrumando cama. Eu arrumo minha cama, passo o dia deitada. E aí, eu arrumo o almoço, lavo louça. De noite faço janta, lavo louça. Então, é o que eu tenho feito. Então, muitas das vezes, eu não quero só aparecer aqui no canal lavando louça e fazendo comida. Porque vocês vão enjoar, vão abusar disso, né? Então, acaba que eu prefiro não fazer, né? E tá muito difícil, gente, fazer as coisas. O Kelvin, né? Trabalha de segunda a sexta. Então, o sábado... O sábado e o domingo, ele tira pra me ajudar aqui em casa. Então, é no sábado e no domingo que o Kelvin limpa a casa, lava a área, lava o banheiro. Porque pequenas coisas, eu não tô conseguindo fazer. E assim, gente, eu me esforço pra fazer. Só que assim, sabe quando você vai fazer uma coisa e seu corpo não vai junto? Tipo, você não consegue levar o seu corpo junto? Tá sendo eu. Tipo, eu acordo, eu tento fazer alguma coisa diferente do que lavar louça e fazer comida. Só que o meu corpo, ele não responde. Ele não vai, ele não quer, sabe? Então, acaba ficando meio difícil gravar conteúdo aqui pro canal. E bom, gente, como eu falei pra vocês em alguns vídeos, os meus pés estão muito inchados. Continuam inchados do mesmo jeito. Só que eu tive uma consulta, né? Eu tive uma consulta com a minha médica no dia 3. No dia 3 de outubro, agora eu tive uma consulta médica. E aí, eu contei tudo pra ela que tava acontecendo. Falei pra ela sobre os meus pés. Tava muito inchado. Meus pés, lá na hora, realmente tava muito inchado. Ela viu. E ela falou que não é pressão alta. Né? Graças a Deus por isso. Então, assim, ela falou pra mim que não é pressão alta. Minha pressão tá super boa. Né? Aquele dia que minha pressão deu um pouquinho alto. É... Foi por causa do sol quente. Primeiro que eu tinha ido de bicicleta. Eu fui de bicicleta no posto de saúde. Fui no sol quente. Então, foi por causa disso que a minha pressão tava um pouquinho alta. Do normal, né? Mas, ela disse que minha pressão tá boa. Não é pressão alta. E ela falou assim que... É... Má circulação. Ela perguntou pra mim se eu ficava muito tempo em pé ou muito tempo sentada. E eu falei pra ela que eu ficava muito tempo sentada. Então, ela falou que é por causa disso. Né? É por ficar muito tempo em pé e muito tempo sentada. Acaba inchando os pés. E ela falou pra mim fazer caminhada. Fazer caminhada porque a caminhada vai ajudar a circular o sangue das pernas. Então, ia dar uma melhorada. Tô tentando fazer essas caminhadas. Né? Consegui fazer dois dias já. Então, assim. Tô tentando fazer as caminhadas pra ver se melhora. Até agora, não vi nenhuma melhora. Mas, assim, né? Eu sei que a caminhada é boa. Faz bem pra saúde. Então, assim. Eu vou continuar tentando. E... Também... Mostrei pra ela... É... Alguns exames que eu tinha feito. Que ela tinha pedido. E ela olhou, né? Exames de sangue. E... No meu exame de sangue... Deu diabetes gestacional. E, assim... Não... Eu não entendo sobre isso, gente. Então, não vou falar muito. Mas, foi a primeira vez que deu. Na gestação do Isaac, eu não tive isso. E nem na gestação da Isabela, também. Não tive isso. E agora, na gestação da Maria Alice, deu diabetes gestacional. Só que ela falou, assim, que o diabetes gestacional que deu foi muito pouco. Ela falou que quase nada. Ela disse que foram, assim... Subir um pouquinho, né? Subir um pouquinho fora do normal. Que já é considerado diabetes gestacional. Mas, ela falou que não tá alta. Né? Ela falou, assim, que talvez... Esse diabetes gestacional que deu, seja ele só ali no cordão umbilical. Né? Nem chegou a ficar tão alta, assim, como é normal. Mas, ela falou, assim, que com dieta, né? Eu consigo fazer com dieta, amenizar esse tantinho que deu. É porque parece que tem que dar 80, né? Se eu não me engano. E o meu deu cento e pouquinho. É pouquinho, gente. Sabe? Foi pouca coisa que aumentou. Que já é considerado diabetes gestacional. Mas, foi pouco. E aí, ela falou pra mim, né? Tirar todo o açúcar do meu... Da minha comida. Né? Do meu dia, né? É... Não comer bolo, pão, café com leite, leite com toddy, suco de caixinha, biscoito recheado. Tudo. Tudo que tem açúcar. Ela disse pra mim cortar. Ela falou, assim, que eu não preciso cortar o arroz. Né? Porque o arroz, ele vira açúcar. Né? No sangue. Mas, ela falou que não precisa. É mesmo, só mesmo os doces. Tudo que for doce, é pra mim cortar. Mas, fora isso, deu tudo normal. Né? Meus exames. É... Só esse pouquinho mesmo de diabetes. Com a dieta, ela disse que eu vou melhorar. E, assim, gente. Graças a Deus, Maria Alice tá bem. Tá guardadinha aqui no forno. Né? Esperando o momento dela chegar. Mas, graças a Deus, Maria Alice tá bem. E eu também tô bem, gente. Fora isso, eu tô bem. E uma coisa, gente. Tô tomando café. Porque tá bem cedinho hoje. Ontem, deu uma chuva aqui em Goiânia. E aí, hoje, eu acordei bem cedinho. Acordei seis horas. E aí, tá aquele tempinho fresco, sabe? De chuva. Aí, aproveitei e fiz um cafezinho aqui. E eu falei, vou gravar pro pessoal. Nem que seja conversando com eles. Mas, gente. Vou falar pra vocês. Que tem sido uma gestação muito difícil. Porque, assim. Por eu não conseguir fazer as coisas. Eu fico muito decepcionada. É... E, assim, gente. Tô sendo, assim, ser humano pra vocês. Contando pra vocês a minha dor. Esses dias pra trás, eu tive uma crise de choro em casa. Porque, assim. Eu não tava conseguindo fazer minhas coisas. E, assim. Eu só chorei. Chorei, chorei, chorei. E... Porque eu tento fazer as coisas e eu não consigo. Eu sinto muita falta de ar. Se eu me abaixo pra pegar alguma coisa, dói minha barriga. Se eu sento de qualquer jeito, dói minhas costas. Se eu fico muito tempo deitada, dói minhas costas. Então, assim. Tudo. Tudo, gente. Tudo tá incomodando. E aí, eu fico muito... Eu fico muito decepcionada. Por não conseguir fazer os vídeos. Por não conseguir fazer as coisas em casa. Né? Que eu preciso... Eu preciso gravar os vídeos. Eu preciso fazer as coisas em casa. E, assim. Eu não consigo. E aí, eu tava falando com o Kelvin, né? Nesse dia que eu chorei muito. Eu tava falando com o Kelvin. Falando, assim. Kelvin. A única coisa que eu tenho pra fazer. Eu não tô conseguindo fazer. Que é cuidar da casa. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Não tô dando conta. Eu tento. Eu tento. Meu corpo não reage. Sabe? Tipo, tudo dói. Eu tô aqui sentada na cadeira agora. Já tem 10 minutos conversando com vocês. E quando eu levantar daqui. Eu já vou levantar daqui com as mãos nas costas. Porque minhas costas começam a doer. E uma coisa também que tem me atrapalhado muito. Que eu tenho percebido. E eu tenho sofrido muito. É porque eu tô muito gorda. Dá pra perceber, né? Gente, eu já engordei cerca de 20 quilos. Eu engordei 20 quilos em 7 meses. Sim. Hoje eu estou completando 7 meses de gravidez. E pra quem não sabe. Muitas pessoas me perguntaram lá no Instagram. Quando que a Maria Alissa vai nascer? E, gente, a data prevista pra Maria Alissa nascer é no dia 8 de janeiro. Essa é a data prevista pra ela nascer. Então, assim, eu tenho um... Tô muito gorda. E, assim, me incomoda porque eu canso muito rápido. Eu conversando com vocês aqui, eu já tô ofegante. Sabe? Eu já sinto dificuldade pra poder falar. Não dou conta de caminhar por muito tempo. Porque eu caminho, as minhas pernas começam a formigar. Minhas pernas começam a doer. Então, assim, tá gorda. Tá me deixando, assim, mais lenta. Sabe? E, gente de Deus, que coisa horrível. Nossa. E eu vou falar pra vocês, gente. Eu não sei por que eu tô gorda. Porque eu não como demais. Eu não sou uma pessoa de comer exageradamente. Eu não como besteira. Eu sempre faço as refeições certinho. Eu tomo café. Eu almoço. Às vezes eu lancho à tarde. Nem sempre. E janto. Todos os dias. Mas eu não como muito. Eu, tipo, não como exageradamente. Eu como normal. Né? Mas tô engordando muito. E isso tem me deixado, assim, um pouco triste. Sabe? Porque eu sei que tá me atrapalhando. Tá me incomodando. Tá muito gorda. Mas uma coisa que eu tenho, assim, tentado pensar é que eu tô gestante. Né? Eu tô gestante. Eu tô gerando uma vida, né? Dentro de mim. E que quando a Maria Alice nascer, tudo vai voltar ao normal. Né? Como eu já falei pra vocês, eu não tenho tendência a ser gorda. Né? Ninguém da minha família é gordo. Só engorda mesmo, assim, na gestação. Mas eu também só engordei muito na gestação. Tanto na do Isaac, como na da Isabela. Eu só engordei muito na gestação. Quando eu não estou gestante, eu não engordo desse tanto. Gente, eu nunca passei de 60 quilos. Não estando grávida. Nunca passei de 60 quilos. Então, assim, quando eu engravidei da Isabela, eu tava com 64. Foi a primeira vez. 64 quilos. Hoje, hoje, eu estou com 81 e 500. Agora, vocês imaginam, eu saí dos 64 para 81. Muita coisa, gente. Mas, assim, eu tô tentando ter uma alimentação mais saudável. Tô tentando diminuir mais o arroz e comer mais verdura. Né? E tô tentando, gente. Tô fazendo a minha parte. Eu não posso parar de comer. Né? Eu tenho que continuar comendo. Porque a Maria Alice precisa, né? A Maria Alice precisa engordar. Só que eu tô tentando substituir aí por verdurinha, né? Mas, aí, dá tudo certo, gente. Esse vídeo mesmo é só pra falar pra vocês das dificuldades que eu tô enfrentando e o quanto tá sendo difícil. Mas, tem um porém. Se vocês quiserem, né? Falar assim, não, Beatriz. Então, grava os vídeos lavando louço, fazendo comida. Aí, eu posso gravar pra vocês. Porque, às vezes, gente, eu acho que vocês não vão gostar. Eu penso assim, ah, não vou gravar. Vou gravar vídeo só lavando louço, fazendo comida. Pois eu não vou gravar, não. Mas, se vocês quiserem, eu posso, sim, gravar pra vocês. Né? Lavando a louça. Conversando. Fazendo a comidinha. Comidinha simples, como vocês sabem. Né? Que a gente é pessoa simples. Né? A gente não inventa muita coisa. E aí, eu posso estar trazendo esses vídeos pra vocês. Pra não ficar sem vídeo aqui no canal. Porque, se for esperar eu ter coragem. Vai ser só depois que a Maria Alice nascer. Mas, é isso, gente. É isso que eu vim falar pra vocês. Espero que vocês tenham me entendido. Espero que vocês não me interpretem mal em alguma coisa. Tá bom? Só contando pra vocês um pouquinho aí de como... Como que tá sendo os meus dias. Como que foi na médica. Conversei com ela sobre o inchaço dos pés. Né? E, é isso. Gente, minha médica ainda não brigou comigo por conta do tanto que eu já engordei. Graças a Deus. Eu achei que esse mês ela ia brigar comigo. Porque eu... Esse mês foi o mês que eu mais engordei. Engordei cerca de 5 quilos em um mês. Mas, eu tô me controlando agora. Né? Porque eu tô com muito medo de ficar muito gorda. Tô com muito medo. Então, assim, eu tô me controlando mais. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham matado um pouquinho da saudade. Eu sei que vocês estavam com saudade. E, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pela preocupação. Que muitas pessoas ficam preocupadas. Porque eu só sumo. Mas, tá sendo difícil, gente. Tá sendo um pouquinho difícil. Mas, vai passar. Né? O bom de tudo isso é que vai passar. Daqui a 9 meses vai passar. Mas, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo no coração de vocês. E, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.